E agora há pouco manifestantes e uma comissão do governo de Rondônia entraram em acordo e a BR-364 foi liberada. As últimas informações você acompanha na reportagem de Gerson Rondô. Na estrada de acesso ao Acre, movimento praticamente inexistente. No posto de fiscalização da Tucandeira, funcionários de braços cruzados. Na Vila Nova Califórnia, um pequeno grupo de caminhoneiros bloqueou a estrada. Eles temiam atos de vandalismo, por isso decidiram ficar longe do conflito. Há três dias na estrada, este caminhoneiro que vai buscar cimento em Uberaba, Minas Gerais, contabilizava o prejuízo. Por causa dessa greve eu estou aqui desde domingo, a realidade é desde domingo que eu estou aqui. Entendeu? Já contabilizou o prejuízo? Cinco mil reais. Só o senhor? Só eu, só eu. E o que tanto, senhor Gaçois? É o prejuízo do caminhão parado. Entendeu? É o prejuízo que um carro desse, praticamente eu com ele carregado, meu faturamento com ele é em torno de mil e quinze reais o dia. Entendeu? Agora você contava eles de domingo até hoje, você vê quanto que dá. Eu estou calculando por baixo cinco mil reais. Na vila extrema local do bloqueio da rodovia, uma longa fila de caminhões e carros de passeio formou-se. Na rodoviária, diversos ônibus e passageiros aguardavam a liberação da estrada. Os moradores queriam a definição de uma data para a realização da consulta popular sobre a emancipação político-administrativa das vilas que pertencem ao município de Porto Velho. Que tipo de acordo seria possível para que houvesse uma solução? A reivindicação de vocês e a liberação da rodovia? É a data e a garantia da realização do plebiscito. Nada mais, nada menos que isso. Quem é que garantiria isso? Olha, a justiça eleitoral. Enquanto isso? A rodovia permanece interditada. O processo de emancipação já aprovado pela Assembleia Legislativa e o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em 2007 está no Tribunal Superior Eleitoral. Mas os problemas enfrentados pelos moradores da região são antigos. Nos anos 80, eles lutavam para saber a que estado pertenciam, Acre ou Rondônia. Em 96, o STF decidiu que as quatro vilas pertenceriam a Rondônia. Mesmo assim, os cerca de 40 mil moradores continuam abandonados pelo estado vizinho. Como é que é a situação de atendimento aqui na questão da educação, saúde, transporte? Rapaz, o transporte do ônibus falta, às vezes quando é verba de óleo, para o ônibus, os meninos ficam sem aula, porque a gente mora no ramal. Aí quando chega, já foi fechado as escolas, daí vai para ver o que é. Aí o governo impura com o prefeito, não dá prestação de conta, um impura nas costas do outro. O posto de saúde aqui é péssimo. Se eu chego no hospital, aqui nem água não tem. As pessoas ficam aqui na fila de 4 horas da manhã até 2 horas da manhã, ainda vai ser desatendido. Nós não temos assistente a médica dentro da extrema. Aqui nessa região, na ponta do ônibus não. O clima tenso na região atraiu a imprensa nacional que sobrevoou a manifestação de helicóptero. Minutos depois, chegou ao vilarejo um bimotor que trouxe o senador Valdir Raup e autoridades do governo de Rondônia. Eles reuniram-se na delegacia com uma comissão formada por índios, cacharari e moradores para negociar uma saída. Cinco minutos depois, o chefe do gabinete militar, Coronel Lessa, deixou a sala para atender uma ligação telefônica do governador de Rondônia, Ivo Cassol. O ministro, o ministro relator, o TSE, aceita receber o advogado representante deles, mais parlamentar, governador e mais o desembargador Cássio, do Tribunal Regional Eleitoral. Que o desembargador do Cássio defende a emancipação. Em seguida, o líder do movimento falou por cerca de 40 minutos com o governador. No retorno à reunião, os representantes do movimento e do governo assinaram um acordo de liberar a rodovia, até a reunião com o ministro relator do projeto de emancipação. O objetivo foi alcançado pela comissão, o grito foi ouvido em Brasília, em várias partes do país, aqui no estado. Eu acho que o objetivo foi alcançado e vamos agora lutar todos para se a gente consegue a aprovação do TSE, do projeto da Assembleia que foi aprovado no TRE, para ver se sai emancipação. Eu acho que é justo. É uma pena que isso não tenha acontecido há 10, 12 anos atrás. Se isso tivesse acontecido, essa região estaria muito mais desenvolvida. O senhor acha que o empenho das bancadas federais de Rondônia e do Acre podem solucionar esse impasse? Eu acho que ajuda. Foi até bom você ter falado isso, que eu vou pedir à bancada do Acre, aos senadores do Acre, à bancada federal também, até ao governador, que possa ajudar para que não venha a ocorrer outros incidentes como esse bloqueios, né? E correndo risco, inclusive, de vida, né? A decisão foi comunicada aos moradores que apoiaram os líderes do movimento. Após três dias de bloqueio, a manifestação foi desfeita, a estrada desbloqueada e o tráfego retomado. A liberação da rodovia não significa o fim do movimento. Os moradores prometem manter-se mobilizados, aguardando o resultado da reunião do próximo dia 13, no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Se a decisão não lhes for favorável, eles prometem fechar novamente a rodovia.